Canal Prétis FC no YouTube para falar do São Paulo. São Paulo que empatou com Curitiba em 1x1. Eu comentei o jogo na Rádio Bandeirantes e eu posso dizer o seguinte. O São Paulo me parece que esgotou o seu repertório técnico, tático. E aí envolve o técnico Fernando Diniz junto com os jogadores. Por quê? Depois que aconteceu contra o Internacional, quando o time levou 5x1, e ali foi a maior derrota da história do São Paulo no Morumbi, alguma coisa tinha que ser feita. Mas o que fez o Fernando Diniz? Fez nada. Não mudou o time, não tentou um novo esquema, não tirou alguns jogadores, lançou outros. Por exemplo, eu teria começado o jogo com o Volpi, que também está mal. O cara não sai do gol na bola aérea, é um negócio impressionante. Eu começaria com o Daniel Alves. Aí tudo bem, a defesa, a Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo. Aí o meio de campo ele poderia fechar com o Luan, com o próprio Rodrigo Nestor, mais o Igor Gomes, Luciano, Gonzalo Carneiro e o Galeano, que nunca recebeu uma oportunidade, apesar de ter o contrato renovado, tentar alguma coisa diferente, mudar. Daqui a pouco o menino entra lá e faz gol. O Carneiro começa na dividida a fazer gols de cabeça. Tudo isso poderia ser possível se ele testasse. Mas o Carneiro nem no banco estava. E o Galeano também não. E aí o Diniz continuou fazendo as mesmas mudanças, a mesma previsibilidade, o time tocando bola mais uma vez, com muita posse de bola, mas sem chutar no gol do Wilson. Então, realmente, outra atuação é muito fraca do São Paulo, no sentido coletivo e também individual. Os jogadores que participaram da partida, acho que o Reinaldo foi razoável e o Luciano foi o melhor em campo por parte do São Paulo. No pouco que o São Paulo fez, o Luciano foi o que teve maiores participações. Além de ter feito o gol, também foi um jogador que sempre tentou alguma coisa, batalhou bastante. No mais, muita previsibilidade, muita falta de calma, de qualidade e também nenhum lance diferente, nenhum drible, nada. O São Paulo virou um time acomodado no seu esquema tático. E aí facilita muito para os adversários marcarem. Se o Curitiba fosse um pouco melhor, tinha ganho o jogo do São Paulo. Se fosse um pouquinho melhor, tinha ganho o jogo do São Paulo. A lamentar, é claro, é o atentado que o São Paulo sofreu, né? Em relação a 14 vândalos. E aí vocês podem escolher o adjetivo que vocês quiserem. É um crime isso, isso tem que parar. E obviamente que quem estava dentro do ônibus deve ter sentido bastante o que aconteceu. O Gabriel Sara estava escalado, por exemplo, e aí no aquecimento sentiu uma indisposição e acabou ficando de fora. Pode ter sido também algum nervosismo, algum pânico realmente com o que tem acontecido. E ele pode ter ficado de fora também, pode ter sido. Mas o São Paulo precisa investigar muito o que aconteceu, porque como é que os vândalos sabiam aonde que o ônibus do São Paulo passaria, já que o trajeto sempre não é revelado, até para evitar esse tipo de coisa, né? Isso tem que ser uma investigação interna por parte da diretoria do São Paulo. O Fernando Diniz acho que continua nesta semana. O jogo é contra o Atlético Goianiense no próximo domingo em Goiânia. Mas o São Paulo somou um ponto. Só que tem o seguinte, no momento que eu estou fazendo o vídeo aqui, o Inter vai jogar o Grenal e o Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense. Eu acho, essa é apenas um sentimento, não é nenhuma informação, apenas um sentimento. Eu acho que a diretoria vai esperar os dois jogos. Vai esperar o Grenal e também vai esperar o jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense. Por quê? Se houver empate no Grenal ou o Inter perder e o Flamengo não ganhar do Atlético Paranaense, vamos supor, o Inter perde o Grenal, a diferença caiu para um ponto. E o Flamengo não ganha do Atlético Paranaense, a diferença ficará em dois. Então, empate em Curitiba e vitória do Grêmio em Porto Alegre, o domingo termina com o Inter com 59, o São Paulo com 58, o Flamengo com 56. E o Grêmio e o Atlético com 54. Se o Palmeiras vencer também em 54. Pode acontecer essa matemática. Então, aí você vai olhar para a tabela e vai pensar internamente. Pô, diminuímos um ponto para o líder. Isso pode acontecer. Então, eu acho que antes de tomar qualquer medida sobre demissão, eu acho que provavelmente o Fernando Diniz passe a semana como técnico do São Paulo. Eu gosto do trabalho do Diniz, mas ele esgotou o repertório dele. Está na hora de ele buscar alternativas, tentar coisas diferentes, escalar formações diferentes, buscar outras maneiras de jogar. Aí cabe ao técnico. E aí eu concordo com as críticas que são feitas ao trabalho dele por causa dessa questão. Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Ficou algo manjado. Ficou algo manjado. O Barcelona do Guardiola, que revolucionou o futebol recentemente, em determinado momento, ficou manjado. Com aquele toque de bola também, posse de bola gigantesca. A própria Espanha, jogando assim, não conseguiu mais grandes resultados, depois de ter sido campeão em 2010. Então, o impacto que novas formas de jogar causam são muito fortes a curto prazo. Mas depois você tem que estar toda hora se reciclando e buscando coisas novas, porque senão vira a mesmice. E o São Paulo virou um time mesmice. Um time que os adversários aprenderam a marcar, desde o Corinthians. Se o Corinthians anulou, o São Paulo vencendo por 1x0, passando agora por esses cinco jogos sem vitória e com a perda da liderança pelo próprio São Paulo. Um dia o Fernando Diniz não vai mais treinar o São Paulo. E talvez isso seja mais cedo do que a gente imaginava. Canal Pret CFC no YouTube. Muito obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Saúde sempre, neste momento ainda conturbado. E contem sempre conosco aqui, na medida do possível, para debates e novos conteúdos. Saúde sempre, um grande abraço.